Música Tudo engasgado, eu não aguento mais ver político roubado Pra gente ter direito a tudo que a gente paga pra ter direito O estudante tá muito mal tratado nesse Brasil, nós temos que ajudar o estudante Porque o transporte público não funciona e a gente quer ciclovia na cidade E a gente tá aí pra provar que o povo pode muito, pode mostrar que não tá mais no coma E que a gente quer democratizar a nossa democracia Há 20 anos esperando, desde que cuidou por gente, na verdade, esperando o povo se mexer, tá na rua E hoje, todo de aniversário, eu acho que fui premiado com isso Hoje a gente veio aqui reivindicar saúde, educação e que eles façam colégios e façam hospitais Como eles fizeram os estágios da Copa do Mundo, é só isso que a gente pede Cara, muita coisa, não tem que pensar em uma palavra só, mas eu acho que está aqui fazendo a melhor coisa Se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Pra rua, porque a rua é a maioração e favorável